bom dia povo de deus vou fazer aqui mais um vídeo mostrando é um conjunto de telescópio no caso esse daqui é um telescópio e um bocinho que é onde pega no leme do barco ele se chama telescópio só que ele está no lugar de um mancal que segura a hélice do barco aqui a parte de baixo e a parte de cima que vai em cima dessa daqui aqui é o macho que vai no meio para sair furado ali do mesmo jeito se chama bolsinha aquele dali aqui é o maldação prepara a maldação para tirar amanhã aqui é o resto da parte deles das mildezas e aí 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 essas porcas essas porcas sextavadas aqui flangeada faz parte da das entradas d'água que é de um barco também aqui chama ralo e aí e aí e aí e aí e aí e aí essas luvas essas luvas também vai para os barcos também aqui é o malte depois de modelada vai esse macho dentro vai esse macho dentro é para ela sair ocada e depois que sair aqui da fundição ela vai para o toro para ser usinada para ser usinada aqui é só um molde é só um modelo depois eu vou mostrar moldando ela e vou mostrar fundindo e vou mostrar depois de fundida e vou mostrar também depois da rosca feita tá certo e aqui eu deixo meu abraço e o meu bom dia ou boa tarde para todos peço que você que vai assistir esse vídeo se inscreva no canal deixe seu comentário ativa o sininho que vai ser bom demais